de transparência, além também do controle interno, ou seja, haja dinheiro. É, tem trabalhado muito, a gente tem visto, né, os resultados desse trabalho todo. 4 e 14. A empresária paulista Roberta Luxinger está pedindo à Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná que o ex-procurador Deltan Dallagnol fique ineligível. Deltan é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos aqui do Estado. Segundo a representação, a lei da ficha limpa veda a magistrados e membros do Ministério Público disputar a eleição nos oito anos seguintes ao pedido de exoneração de seus cargos caso estejam respondendo a processos administrativos disciplinares. Segundo a empresária, o ex-procurador é alvo de 52 representações no Conselho Nacional do Ministério Público. Dallagnol respondeu, inclusive no Conselho, a processos administrativos disciplinares, reclamações disciplinares e sindicâncias. Em duas dessas, ele foi condenado e recebeu penas de censura e advertência. A empresária é filiada ao PSB e também pré-candidata a deputada federal. Já Dallagnol deixou o Ministério Público Federal em novembro do ano passado. Apesar do período para registro das candidaturas iniciar apenas em 20 de julho, ele já começou a receber doações por meio de uma vaquinha virtual para custear a campanha. Por meio de nota, Dallagnol disse que não há qualquer chance de impugnação à sua candidatura prosperar porque a situação de Dallagnol não se enquadra em nenhuma previsão de lei de ineligibilidade. Simples consulta ao Conselho Nacional do Ministério Público comprova que o ex-procurador não responde a nenhum processo administrativo disciplinar quando saiu do Ministério Público e isso, segundo o procurador, eu conversei com o Dallagnol sobre esse assunto específico. Ele também me garantiu que não há problemas, que há fake news nesse caso, inclusive. São pessoas desinformadas que entram com esses processos para criar manchete. Não sei se é isso mesmo, Jebu, que o judiciário vai ter que dizer agora, está sendo provocado, mas a questão é, quem tem interesse na não-candidatura de Dallagnol? Pois é, todo mundo tem interesse a não ser aqueles que gostam dele e que acham que ele vai ser um bom deputado federal. Explico, são 30 vagas. Todas as prospecções de voto que existem no Paraná indicam que o senhor Deltan é provavelmente um dos cinco mais votados. Significa, então, a intervenção dessa empresária, a advogada, o Sabemelauque, que é esta senhora afiliada ao PSB, que ela está atuando no interesse de alguém. Eu, por exemplo, se fosse filiado ao PSB do Paraná, se eu fosse o ex-prefeito de Curitiba, por exemplo, que é deputado federal, eu me apressaria em dizer, opa lá, eu não tenho nada com isso, viu, Luciano Dutti? Porque é o seguinte, ela é do teu partido. O que que é essa ave passageira está fazendo aqui na eleição paranaense? A quem ela está atendendo? A pedido de quem? Ou ela é contra que o senhor Deltan seja deputado federal, só porque o senhor Deltan trabalhou para prender uma parte daqueles que arrebentaram o Brasil e o orçamento brasileiro? Era do PSB, né? PSB é o Partido Socialista Brasileiro, é isso? Isso. A esquerduxa, ela. É, então dá para entender. É isso, e é importante lembrar que o PSB é um partido de esquerda de verdade. Aqui no Paraná a gente não tem essa impressão, porque aqui é meia boca. Mas, por exemplo, você pega o PSB de Pernambuco, o Jebuque, ele é mais comunista do que o próprio PT. Ele é nem socialista, ele é comunista mesmo. É o estágio depois do socialismo. Ah, mas lá era o Vigênio, a lógica é do Miguel Arraes. Isso. É o berço deles, né? É o berço, aí dá para entender. Aqui é mais, faz que foi, mas não ia, né? Porque é o Luciano Dutti. O Luciano Dutti é o Luciano Dutti. E o Severino, Jebuque? O Severino foi motorista de Miguel Arraes. Essa é a história. Que é o presidente de honra do PSB do Paraná, só para explicar aos ouvintes. Se o Severino Araújo, diferentemente dos demais, eu respeito. Sabe por quê? Porque é dotado de autenticidade histórica. Então, percorreu os caminhos do sofrimento. No caso dele, e aí, meu irmãozinho, lá de Belfar Rocha, no caso dele, chorou a mãe e chorou o filho. Porque o pau comeu e ele teve que enfrentar o cacete. Eu respeito ele. Porque ele é um autêntico, é comunista véio. Agora 4h18, vamos em frente. A gente não é um autêntico, mas não é um autêntico.